Música 23 quilómetros de asfalto serão aplicados até dezembro na autostrada Zeto Soio, uma infraestrutura concebida para em 2017 ajudar no desenvolvimento dos dois municípios a dois níveis, o primeiro agrícola e pesqueiro e o segundo agrícola e petrolífero. As obras na estrada de 150 quilómetros recomeçaram em janeiro de 2016, depois de mais de seis anos de paralisação face à crise financeira que assola o mundo em geral e o país em particular. Esta estrada atualmente de terra abatida tem servido para transportar equipamentos para montagem do ciclo combinado do Soio e no futuro poderá ajudar a desenvolver os vários polos econômicos e industriais que estão a ser montados nos dois municípios. No troço inicial tangente à vila de um Zeto está a ser construído uma circular para permitir a saída e a entrada, assim como se registra a aplicação de três quilómetros de última camada de asfalto e outros cinco execução sob base a fim de receber o asfaltamento. Em relação aos trabalhos perto do Soio, há três semanas começaram por aplicar a primeira camada de asfalto em quatro quilómetros de estrada e prevém atingir 15 até finais deste ano. Além de 403 trabalhadores, incluindo três engenheiros estrangeiros, ao longo do itinerário vêm-se máquinas a trabalhar em designadamente caminhões tisternas, de burrifar, pais niveladores, cilindros de compactação de aço, máquinas de impregnação de asfaltos, cilindros de pneus, recompactadora, laboratórios móveis de testagem de asfalto e caminhões basculantes a transportar inerte.